e estamos aqui agora mais uma vez na pitaia vou mostrar para vocês aqui é o início como que ela começa e o ciclo dela então aqui nós temos esse botão floral aqui que já está um tamanho bem relativo né ainda não está no ponto dele abrir ainda e eu vou sintonizar aqui a câmera e vou mostrar para vocês quando ele começa a abrir depois que ele abre e agora que ele já está também já com fruto vamos acompanhando aí aqui vocês vêem que esse aqui também já está bem grande aqui já está desenvolvendo bem mas ainda não está no dia dele é abrir para poder a flor para ser polinizado e ali na frente também tem mais deixa eu mostrar para vocês já vão me acompanhando e nós vamos conhecer mais um pouco aqui aqui tem mais um também esse aqui também é da polpa vermelha né aqui também já desenvolvendo e nós temos outro aqui também polpa vermelha e temos outro aqui que eu fiz uma cobertura nele porque esse aqui essa noite ele vai abrir tá que eu vou tirar só para que vocês vejam porque olha vocês esse aqui ele ainda não chegou a abrir ele está nesse ponto aqui e daqui mais umas 4 5 horas por aí assim de já está anoitecendo aqui né então ali para umas 8 9 horas da noite ele já está bem aberto então é a hora de eu fazer a polinização dele e como o tempo aqui ó sempre eu digo aqui ó tá lá olha como é que tá ali né já tá chovendo aqui agora deu uma estiada não é chuva assim chuva forte mas é um chuva isqueiro bom né chuva leve mas prejudica bem a planta então tá aqui ó esse daqui eu vou deixar ele coberto e à noite eu venho aqui para poder polinizar essa planta aqui ó tem que deixar ela bem arrumada aqui deixa eu ver se eu consigo ajeitar ela aqui para que vocês vejam como que eu vou fazer então tá aí ó coloquei aqui ó aperte nela aqui já está com aperte para poder não pegar chuva que se ela pegar a chuva aí vai vai estragar a planta não tá aí aí amarra pete no cadorde no outro porque é para ela a tendência dela depois que ela fecha é tombar então tá aí a gente tem que fazer esse sistema aqui para poder não perder a planta então agora eu vou mostrar para vocês depois que ela depois de 3 4 dias que foi feito a polinização nos três dias aí ela fica desse sistema aqui ó ela fica assim ó aí a gente vem aqui e vai tirar a pete aí o que acontece a flor vai tá aqui ó ela vai abaixando eu ainda vou deixar coberto que o tempo tá chove vai chover tá chovendo né então eu vou ainda vou deixar ela coberta aí e aí ela fica assim e aqui tem duas no mesmo pote aqui essas duas tá aqui porque já foi ela já tirei um aperte daqui para pôr na outra que vai abrir essa noite como aqui as duas tá perto na outra é só para cobrir a ponta dela para não entrar água mas já está no ponto de tirar e aqui na frente eu tenho aqui ó algumas aqui que já foi retirado já foi retirada a pete aí ó tá vendo como é que ela faz depois que retira ela fica assim ó ela cai na flor você pode colocar um copinho um copo descartável mas só que é assim você põe o copo descartável aí durante a noite que ela vai fechando ela vai caindo a flor para baixo aí o copo vai sair então você vai ter que amarrar e colocando a pete é bem melhor porque você amarra a pete no cradódio e ela fica sempre em pé bom aí depois que ela passa por esse ciclo aqui você percebe que ela tá bem verdinha aqui ó então ela já pegou né é um fruto que já tá preparado para aí ó para seguir avante aqui agora eu vou mostrar para vocês aqui outros aqui ó que foi feito o mesmo mesmo esquema e aí ó já está secando essa parte da flor aí ele vai fechar aqui aí já tá os frutos já aqui já no jeito já tá vendo aqui ó essa aqui é da polpa vermelha aquela aquela duas também é da polpa vermelha e nós temos aqui percebe bem aqui o tamanho dessas pitai aqui ó olha o tamanho que ela está e o tamanho de uma aqui que é da gigante da Nicarágua veja como que ela tá aqui ó olha tá mesmo cinco é o tamanho que tá essa aqui ó então tem que aguardar agora ela ficar bem avermelhada na época de fazer a colheita do fruto então tá aí a pitaia como que ela funciona aqui e aí e aí e aí